E nós começamos essa edição indo direto ao Palácio do Planalto, conversar com a repórter Selma Dias, que tem informações sobre a queda do presidente Bolsonaro ontem à noite. Oi, Selma, mas parece que está tudo bem, não é isso? Oi, Mara, bom dia a você para todo mundo, é isso mesmo, está tudo bem. O presidente Jair Bolsonaro recebeu a orientação médica de ficar em repouso no Palácio do Planalto e deve passar essa véspera do Natal em casa. Ele deixou o Hospital das Forças Armadas por volta de 7h30 da manhã de hoje, depois de passar a noite em observação, a gente sabe que ele sofreu esse acidente ontem à noite. Segundo uma nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social, o presidente até chegou a fazer uma tomografia computadorizada do crânio, mas nenhuma alteração foi detectada. E antes de sofrer esse acidente ontem, o presidente assinou um indulto de Natal, permitindo a soltura de policiais que tenham cometido crimes culposos. Que são aqueles praticados sem intenção e no exercício do cargo. Essa medida foi publicada hoje no Diário Oficial, vale também para os militares das Forças Armadas que tenham praticado, cometido crimes não intencionais durante a operação de garantia da lei e da ordem, que é a chamada GLO. E, Mário, eu lembro que essa concessão do indulto é uma prerrogativa do presidente da República, que pode realmente promover a soltura de presos que já não oferecem mais riscos à sociedade. É isso, Mário, volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações.